Até o processo de escolha é uma luta, por isso selecionamos vários modelos que podem se enquadrar no seu perfil. Esse é um modelo leve, livre e solta. Esse é um blackzinho caído, prático, para quem ama praticidade. O rabo de cavalo é top para quem quer aquele cabelo tira e bota, que quer praticidade. Esse vermelhão aí é aquela que gosta de arrasar, gosta de cabelão cheio, grande, com cor, sabe? Aquele cabelo mesmo, cheguei chegando. Tem aquelas que gostam de um black mais prático, mais simples, aquele black maravilhoso. Seja ele colorido, preto, loiro, loiro claro, escuro, mas que seja prático, porque o black, ele é prático, né?